Existe cavalo de cernilha baixo e cavalo de cernilha alto? O que é cernilha, Marquinho? Para quem não sabe, cernilha é essa parte aqui do cavalo. Aqui é o lombo, o dorso do cavalo, essa faixa aqui. Mas aqui em cima a gente chama de cernilha. Então o que acontece? Eu tenho um cavalo aqui, para vocês verem, olha a altura. Ele não é um cavalo selado. Ele não é um cavalo selado, o cavalo selado é aquele cavalo que faz assim mesmo. Ele é um cavalo de cernilha alto, porém se você pôr uma linha aqui ele está reto. Então ele tem essa cernilha mais alta. O que acontece? Dependendo da cela que eu coloco, da ferramenta que eu coloco, ela vai apoiar tão forte aqui em cima, que ela vai machucar a cernilha do cavalo. Ela pode assar, ela pode machucar aqui. Então quais são as ferramentas que a gente recomenda para não acontecer isso? Por exemplo, existem as celas para cavalo de cernilha alto e cavalo de cernilha baixa. Agora a gente pode achar que não conhecer isso, mas existe. Aí agora a gente mandou fazer uma cela que vai vir intermediária, servindo para os dois tipos de cavalo, como essa daqui também é um pouco. E aí o que acontece? Quando eu ponho um arreio, arreio que tem os suadores laterais, que nem um cutiano, que nem um banana, ele apoia aqui, então quer dizer, ele deixa o duto de ventilação que eu preciso ter aqui. Eu preciso criar um duto de ventilação aqui no cavalo, para não machucar. Então se eu tenho um cavalo de cernilha alto e minha cela é uma cela baixa, de cernilha baixa, quer ver? Eu vou tentar pôr só a cela aqui. Eu vou virar o cavalo de frente. Vocês estão vendo aqui, sem manta, sem nada. A cela tem que... Na verdade, a cela, o certo seria usar sem manta, porque ela tem que moldar certinho no meu cavalo, para não machucar meu cavalo. E aqui, está vendo? Estou tentando deixar ela mais reta, só para vocês verem. Olha a minha mão entrando embaixo dela. E se meu cavalo fosse, uma cela dessa aqui, não fosse. Essa daqui é uma cela intermediária. Se fosse uma cela, por exemplo, de cernilha baixa, o que iria acontecer? A hora que eu colocasse aqui, provavelmente, essa parte de cima do pito, ia estar pegando aqui em cima dele. Estaria mais ou menos assim. Olha só para vocês verem. E acaba não entrando a minha mão. Qual que é o problema? O problema é que essa ferramenta, por ela ser muito baixa aqui, ela vai estar esfolando tudo aqui. O meu cavalo vai estar sofrendo uma pressão tão grande, uma dor tão grande. O que vai acontecer? Ele vai refletir contra. Aí começa com esse cavalo que não deixa montar, que não deixa por cela e assim por diante. Então, quando a gente fala num treinamento, num curso, não é uma brincadeira, onde eu vou ensinar você a fazer o movimento para a direita e para a esquerda. São essas riquezas e detalhes que tem que ter dentro do treinamento. Que tem dentro do meu treinamento. Por quê? Porque se a gente não começar a usar as ferramentas adequadas para cada tipo de cavalo, se você não conhecer, como que você vai conseguir trabalhar da maneira correta do seu cavalo? Como que você vai conseguir entender que você pode por uma cela e andar aí 10, 12 horas sem precisar mexer na cela? Às vezes, se a cela dali, você andou 2, 3, 4 anos, tem que parar, apertar a cela de novo, mexer. Por quê? Às vezes, a cela não é própria para aquele tipo de cavalo. Às vezes, você não fez da maneira correta. E tudo isso, a gente vai começar a pagar caro lá na frente. Por quê? Porque depois que você machucou essa região do cavalo, cara, para sarar dá trabalho. Eu já vi pessoa passar graxa. Tem encabimento? Já vi pessoa recomendar passar graxa. Pelo amor de Deus, graxa é para condução, para ferro, não é para cavalo, para couro não, para pele. Então, eu vou pôr... Quando eu tenho um cavalo com cernilha alta, como é o caso desse daqui, e uma cela intermediária, uma cela baixa eu tentaria evitar, mas eu não tenho, Marquinho. Eu coloco duas mantas. Então, vocês podem ver que muitas vezes vocês vão ver eu nesse cavalo aqui com duas mantas. Por que duas mantas, Marquinho? Você não fica mais longe do cavalo? Sim, eu fico muito mais longe do cavalo com duas mantas. Porém, por mais que se ele apoiar aqui, se ela prensar aqui, vocês estão vendo? Eu tenho a produção de uma e de duas. Quer dizer, eu tenho aqui três dedos de grossura para diminuir essa pressão, para não machucar. Por mais que ela possa ficar um pouquinho apoiada, está aqui em cima. Esses três dedos que eu tenho aqui fazem um trabalho legal de amortecer, de não machucar, de deixar trabalhar. Só que não é simples assim, eu chegar e colocar a manta e colocar a cela. Quando eu ponho a manta, independente se é uma manta, se é duas mantas, tem um monte de detalhes para fazer. Vou mostrar alguns para vocês. E aí você começa a entender o quanto parece simples por uma cela, mas não é. A gente está falando de por uma cela para não machucar o cavalo. Porque por de qualquer jeito, continue colocando como vocês estão. Agora, se você quer evitar o seu cavalo se machucar, se você quer por da maneira correta, preste atenção. Primeira coisa, de vez em quando você põe um boneco, quando a gente está cabeludo, você põe um boneco, ele toma o pelo aqui assim, não toma? Cabelo, desculpa, para trás. Aí quando você vai puxar para frente, você vai dar até o couro. Principalmente uma mulher que tem cabelo grande, eu acho que acontece muito isso. Mesma coisa é a crina aqui. Então, quando eu jogo a crina aqui atrás, do meu cavalo, quando ele está aqui, dói. Então, o que a gente faz? Vou selar meu cavalo, eu venho aqui e puxo a crina para frente, aquele topetinho ali, e deixo aqui. Por quê? Porque se ela ficar aqui embaixo, se ela ficar aqui, você imagina a manta puxando isso daqui para baixo, puxando assim, puxando assim. A cela faz isso daqui, que vai prensar, e vai puxar para baixo. Olha como está puxando o couro. Eu ponho aqui, o negócio faz assim. Agora, você imagina isso daqui, duas, três horas assim. Que dor que vai ter. Então, eu recomendo, sem precisar meus cavalos, eu faço isso daqui. Eu puxo para frente, que a hora que a manta pegar, a manta vai fazer isso daqui, no couro só. A manta vai estar aqui. O couro normal, porque está por igual, não está puxando o crina mais com um lado para o outro. Então, é um dos primeiros detalhes. Por que eu raspo, vocês viram eu raspar com a raspadeira de ferro, depois eu venho com a de vassourinha. Então, se eu não raspar com a de ferro, pelo menos a vassourinha eu passo. Cara, o que a areia é para nós? Se eu pegar um punhadinho de areia na mão, eu pego um punhado de areia na mão, está pegando a minha mão aqui? E se eu esfrega aqui, eu não viro uma lixa na mão da gente? É uma lixa aqui. Você sente ela na palma da mão, que é grossa. A gente sente ela passando como uma lixa. Você imagina esse corpo aqui cheio de areia. E a manta esfregando aqui, o que vai acontecer? Eu vou lixar o meu cavalo. Opa, nego. Eu vou lixar o meu cavalo. Essa manta vai ficar esfolando aqui assim, e vai estar lixando o meu cavalo. E não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero sempre pôr a manta e estar limpo. Então, por isso que eu passo a vassourinha, para evitar que isso aconteça.